Abertura Tá perseguido por três jogadores Conrado fica com a bola No meio campo o Machado Domingo com o ombro Conrado, ele vai só no corpo pra deslocar o Lucas Silva Ele mandou seguir E depois marcou a falta a favor do Grêmio um pouquinho E a bola tá lá com o Conrado Na frente do Patrick Lá vai o Lennon A força física ganhou Tentou a disputa da linha de fundo Olha a primeira jogada estranha né O Lennon briga A bola não sai Conrado tenta chegar na bola Robinho no meio do caminho Sobis Recebe na grande área o Sobis Disputou com o Conrado Sobis foi ao chão Batalhou pela bola Aí o Arrascaeta Vai embora Olha a riscada ali Tocou pro Raniel na área Brigou com o Leonardo Raniel ficou no chão E o Atro Tá ali balançando o dedo Dizendo que Na frente dele o Lennon Jonathan atrás Com o Conrado no cruzamento A bola por cima Para recuado Cruzeiro tocando Lennon Sobis Grêmio Faz a bola chegar Até o Conrado ali na esquerda Aí descendo A lateral do Grêmio Vai embora Toca ali com o Jonathan O Rogério E sobre o Lucas Silva Ele tá fazendo até gelo Foi uma pancada Tocou com o Arrascaeta Pro Robinho Tentou bater Rafael Thierry cortou Aí o Lennon tentou Uma jogada de efeito E não funcionou Passou batido no jogo Fez absolutamente nada Tentou passar pela marcação O Arrascaeta Acabou perdendo a bola Para o Conrado Entre Cruzeiro e Grêmio Na semana passada Exatamente uma semana Os torcedores das duas equipes Se veram grandes emoções Tentando resolver também No tempo regulamentar Ganha o arremesso lateral O Cruzeiro com o Lennon Saiu do banco Tenta passar pelo Conrado Sassá tá no chão Lá pretende que não houve nada A jogada segue Conrado O Grêmio com o olho Errado do Sid Clay Lincoln Primeira participação de Conrado Aqui do lado esquerdo Avança Procura o lance individual Cobertura do Zeyvaldo É, e o Grêmio desiste também Da jogada que tá dando certo Bota a bola lá pro outro lado O lado em que o Atlético Sente Prendendo bola no campo de ataque Conrado Chuta pra marcação Tenta o cruzamento Agora o Espírito do Zeyvaldo Sai do lance Seca a porta de bola pro Grêmio O padrão esclarece O outro lado O outro lado Entre o outro Esquerda O diretor da temperada Eles tão tendo No jogo que o Grêmio Repetidamente colocou O Espírito do Zeyvaldo Delizando as botas Dentinho A inversão de bola Pra Conrado Marcar pelo Zeyvaldo Everton Licar o marcador E o Gepo da Silva Mais à frente E o Conrado É quem recebe Conrado Galilson Ciência com o Patrick A seis Onde é que a bola É uma expectativa Básica É o esporte E joga o número Campeonato Para o primeiro O Arthur Para o Cruzeiro Para o primeiro O primeiro Tem bola Fogo Tá todo mundo Pelo detalhe Que vocês Boa Tchau O Arthur O Arthur Lá E só O Arthur Pegou uma Segunda Com o O Arthur Cabeçado Chegue agora No final Obrigado. 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 Obrigado.